Fala pessoal, tudo bem? Em foco no Congresso, estamos voltando, né, pessoal? O Congresso estava parado, período de eleições é assim, né? O Congresso praticamente fecha suas portas, né? Não fecha as portas, mas o trabalho parlamentar fica completamente suspenso durante as campanhas eleitorais, então a gente teve uma espécie de recesso aí, né, pessoal? Isso faz parte do jogo político, né? Claro que os deputados ganhando, né? Os deputados e senadores recebendo, né? Enfim, mas isso já é outro papo, né, pessoal? Não é a pauta do nosso programa. A pauta do nosso programa são as falas, né, os pronunciamentos, as questões no Congresso. Realizado o segundo turno, volta a atividade no Congresso e adivinha a pauta, a pauta, pessoal? Vou dar cinco segundos para vocês botarem aqui no chat, qual foi a pauta que a extrema-direita levou já nessa primeira semana de retorno das atividades. Cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fácil, né, pessoal? Fácil. Quem é que acertou aqui no chat, ó? PL da anistia. Eles querem anistia, pessoal. Eles querem anistia. Aliás, o Bolsonaro andou chorando aí, pedindo de joelhos para o Lula apoiar a anistia, né? Ele quer que o Lula apoie a anistia. Diz que o Lula... Quer ver se o Lula tem coração, né? E assim, né? Eles querem fazer crer, pessoal, que a anistia é por causa dos pobrezinhos que estavam lá desavisados na Praça dos Três Poderes, né? Não vou nem falar muito, porque vem as falas aqui, tá, pessoal? Vem as falas. Vamos soltar o primeiro vídeo aqui, ó. O primeiro vídeo é da CCJ. Eles estavam prontinhos, prontinhos, para chegar na CCJ e aprovar, a toque de caixa, o PL inconstitucional da anistia, né? A gente já apreciou aqui, eu já disse até os artigos da Constituição que seriam violados por um PL desta qualidade, né? O artigo segundo, o artigo quinto, inciso 36, e tem outros, tem outros, né? Mas, assim, o que que aconteceu? Eles estavam prontinhos para aprovar na CCJ e já colocar em plenário nesta semana. Só que eles tomaram uma rasteirinha do Arthur Lira, né, pessoal? O Arthur Lira está jogando aí... Ele sai da presidência da Câmara em dezembro, né? Aliás, em dezembro a gente se livra do Arthur Lira, do Campos Neto e até do Pachequinho, lá do Senado, né? Mas, olha, não sei se nós vamos sentir saudades do Pacheco, né? Porque vêm novos presidentes aí da Câmara e do Senado, né? No Banco Central vai melhorar, tá, pessoal? Entra o Galípolo no lugar do Campos Neto. Não que eu ache que o Galípolo é o sonho de uma noite de verão, né, na presidência do Banco Central. Mas que ele é muito, mas muito, mas muito melhor para nós do que o Campos Neto, isso não tem dúvida nenhuma. Mas vamos soltar aqui o vídeo, tá, pessoal? Algumas manifestações aqui. Vamos soltar que depois eu comento com vocês, inclusive trago aqui a minha opinião sobre essa manobra do Lira. Tem tudo a ver com as eleições aí. O Lira está querendo implantar um sucessor. Nós vamos ver em seguida aqui. Pensarmos só esclarecendo que a primeira reunião com pauta única do PL da Anistia foi cancelada. E foi cancelada devido a um ato já amplamente divulgado pela mesa e pela imprensa de que o projeto da Anistia foi criado, então, uma comissão especial pela mesa da Câmara. E desta forma, a partir dessa decisão da presidência, a partir do momento que se cria uma comissão especial, se revoga ao despacho interior e o projeto, então, não está mais na CCJ. Só esclareço isso porque, devido a vários pedidos, né, mesmo após o despacho, muitas pessoas vieram nos procurar com o intuito de voltar a pautar o projeto, mas o projeto, então, não se encontra mais na CCJ. Dessa decisão não cabe recurso, então, esperamos que tramite o quanto antes, porque a nossa expectativa era que fosse aprovado na comissão e fosse para o plenário. Dessa forma, ele fica na comissão especial e aí vai depender agora dos partidos indicarem os membros para ter designação de relatório, o seu trâmite, a audiência pública e tudo mais. A nossa expectativa era que fosse aprovado na CCJ e já fosse ao plenário. Eles queriam fazer isso esta semana, pessoal. Esse era o novo golpezinho deles que eles estavam querendo dar, né? Galera, assim, ó, deixa eu pedir a curtida, tá? Entrei a mil aqui e não pedi a curtida. E para vocês deixarem comentários no chat. Não sabe o que vai comentar, digam a cidade da qual estão assistindo, que isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Então, falo isso, mas de nossa parte é para que seja aprovado o quanto antes, que há muitas famílias, muitas pessoas que vêm falando das injustiças que sofreram. Que injustiça é essa? Mas nós podemos ir mais longe. Olha o gritão. Olha o fanfarrão, o gritão aqui do Rio Grande do Sul. Débora Rodrigues dos Santos. Mãe de dois menores que, por uma infelicidade do destino, estava na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2013. A infelicidade do destino, ela caiu lá. Escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo. Perdeu Mané com batom, se não me falha a memória, na estátua da justiça. Este foi o crime dela. Está desde março do ano passado, atrás das grades, por um crime gravíssimo. Estava lá na Praça dos Três Poderes. De ter feito uma peripécia de adolescente aqui. Uma peripécia de adolescente. Olha como essa gente trata as questões, pessoal. Destruíram a Praça dos Três Poderes. Destruíram a Câmara dos Deputados. Palácio do Planalto completamente destruído. O STF, o plenário do STF, ficou arrasado. Teve que ser reconstruído. E o irresponsável aqui, o irresponsável deputado gaúcho, uma vergonha para o povo gaúcho, trata isso como uma peripécia de adolescente. Vamos avançar no projeto da Anistia. Porque, afinal de contas, dinheiro na cueca não é problema. Agora, escrever de batom numa estátua, perder o Mané, isto é um grande crime. Vergonha! Isto é uma vergonha! Mas o país está vendo e viu nas eleições. Em 26, a gente vai estar de volta. Vergonha é a direita brasileira. Dinheiro na cueca. Quem é que usou dinheiro na cueca? Direita. Deputado da direita. A direita mentirosa. A direita corrupta. Hoje, o pastor Henrique Vieira, nós vamos abordar um futuro programa aqui. O pastor Henrique Vieira rolou o número de deputados do PL que estão envolvidos em práticas criminosas. No Mensalão, no caso da Lava Jato, que essa gente quer dizer que é o PT, que é corrupto, vocês sabem qual eram os partidos que mais tinham envolvidos na corrupção da Petrobras? O MDB, o MDB, que elegeu vários prefeitos, inclusive em grandes capitais, inclusive aqui em Porto Alegre, onde a gente tem escândalos, escândalos não, crimes na Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação do Mello está presa, está na cadeia. E foi reeleito agora. Em São Paulo, poxa vida, né? A gente viu na campanha todo o envolvimento com a criminalidade da Prefeitura de São Paulo, né? Mais de 200 obras sob suspeita da Prefeitura de São Paulo. Então, assim, o MDB e o Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, são os dois partidos que mais tinham envolvimento com a corrupção na Petrobras. Mas uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. E eles falaram tanto, tanto, tanto do PT, a corrupção do PT, o PT, o PT, o PT, como se só o PT fosse o partido mais corrupto, o único partido corrupto. A direita é corrupta. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números, são os dados. aquelas dezenas de prefeitos que foram presos em Santa Catarina, gente, no ano passado. Dezenas, eu não me lembro nem o número, acho que eram 18 prefeitos do PL. É só fazer uma rápida busca aí, pessoal, nos arquivos, que a gente vai ver que a direita tem números de corrupção, mas muito, 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 dez vezes maiores do que políticos da esquerda. não estou dizendo aqui que não há corrupção na esquerda. Também há, também há. A corrupção é intrínseca do ser humano, pessoal. Aonde existir verbas públicas e seres humanos, haverá corrupção. E ela tem que ser combatida, sim. Tem que ser fortemente combatida a corrupção. Mas daí ia dizer que a esquerda é corrupta e a direita é defensora da família, da moralidade? Por favor, né, pessoal? Por favor. Quer mais corrupto do que os políticos da direita? Quantos políticos da direita já têm denúncias por agredirem mulher inclusive por estupro? Que defensores de família são esses, pessoal? Então, assim, vamos parar com essa hipocrisia. Rogério Correia, aqui, ó. Uma frase que é de Thomas Jefferson. E ele disse o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu acho que para o Brasil cabe dizer que o preço da democracia é a eterna vigilância. e faço isso depois das eleições no segundo turno, porque nós obtivemos a vitória da democracia. Eu não vi golpistas denunciarem as urnas eletrônicas. Eu não vi golpistas de que o projeto da Anistia. Eu vi, tá, Rogério Correia? Dentro disso aqui que o Rogério Correia tirei da ponta até. Eu vi golpista denunciando urna eletrônica em Fortaleza. Foi a única urna eletrônica que ele queria que fosse retirada. Sabe quem é o golpista? Ex-porta-voz de ditador do golpe de 64. O golpista jornalistinha da pior qualidade, da pior qualidade, reacionário, queria só as urnas de Fortaleza que ele questionou porque o PT ganhou com Evandro Leitão, né? Então, assim, golpista é golpista sempre, gente. Golpista é nojento sempre. Eu não vi golpistas denunciarem as urnas eletrônicas. Eu não vi golpistas dizer que as eleições foram falsificadas. Eu não vi golpista tentando dar golpe. O que eu vejo é golpista pedindo anistia pela tentativa de golpe. Mas, felizmente, o Supremo também sabe que o preço da democracia é eterna vigilância. Hoje, após o segundo turno das eleições, foram condenados mais 14 pessoas por tentativa de golpe, aqueles de 8 de janeiro. Sendo que dois vão ter 12 anos de cadeia por tentar tomar o poder alegando fraude eleitoral. E hoje, o presidente Arthur Lira retirou de pauta da Comissão de Constituição e Justiça o esdrúxulo projeto de lei de anistia aos golpistas, que pretendia anistiar o futuro indiciado e que estará preso Jair Bolsonaro. Hoje, portanto, uma vitória no Supremo e uma vitória na Câmara. Termina o segundo turno e nós estamos vigilantes em relação à democracia. A Procuradoria-Geral da República vai fazer a denúncia de Bolsonaro como ela prometeu pós-eleições e provavelmente vai fazer agora no mês de novembro. Bolsonaro será indiciado por tentativa de golpe e ao tentar o golpe roubou joias e falsificou cartão de vacina. Tudo isso está já na peça da PGR, como sabemos e também no relatório da CPMI desta Casa que, ironicamente, foi uma CPMI constituída a pedido do bolsonarista André Fernandes que ontem, felizmente, perdeu as eleições lá em Fortaleza. Portanto, o que se desenha agora no enfraquecimento de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo nessas eleições é que eles estão definhando do ponto de vista de conseguir resistir à prisão e tentar uma esdrúxula anistia. Não há outro caminho. Bolsonaro será condenado, eu peço vossa excelência 30 segundos e ao ser condenado o que está no relatório da CPMI e nós aqui estaremos vigilantes é que ele possa pagar pela tentativa de golpe. Aquele que quis liderar o fim da democracia no Brasil depois das eleições de 2024 vai enfrentar agora a denúncia o julgamento do Supremo e com certeza a prisão. 29 anos é o que se espera a CPMI que deu o detalhamento destes anos de prisão. Muito obrigado. Está aí. Muito bom, hein? 29 anos é o que se espera aí na papuda. Jair Bolsonaro não vai ter anistia. E assim, gente, isso aí aconteceu no período da manhã na tarde eles retornaram ao plenário olha os discursos dessa gente olha os discursos dessa gente deixa eu só pedir antes de soltar o vídeo para vocês atenderem aqui grupos de WhatsApp e Telegram nosso, tá pessoal? O link está aqui na descrição do vídeo peço para vocês se cadastrarem lá que é importantíssimo para nós. Outra coisa que é importante é o nosso clube de membros pessoal que está crescendo estamos com 250 membros já no canal 1,99 tem pacote a partir de 1,99 por mês pessoal pô barbadinha, né? Quantos centavos dá isso por dia? eu sou muito ruim de conta alguém me diga aí mas dá menos de 10 centavos por dia pessoal para ser membro aqui do canal entrar na comunidade ganha selinho emoji uma série de vantagens aí vocês vão fazer parte da nossa comunidade o que é mais importante mais interessante né? Vamos seguir aqui com SPL da Anistia é liberar bandido e prender inocentes prende-se inocentes alguns até morrem na cadeia presos libera traficante libera corrupto e isso de novo essa falácia e eu acho que a gente tem que começar a bater forte nisso aqui ó pessoal tá? quem é que libera traficante? quem é que libera bandido? quem? vamos parar com esse papo vamos parar de dar margem dar espaço pra direita ficar com esse papo de que a esquerda defende bandido tá? porque a Maria do Rosário perdeu uma eleição aqui em Porto Alegre por causa dessas mentiras e o Boulos perdeu uma eleição em São Paulo também muito influenciado por essas mentiras que a direita repete dia após dia e ninguém da esquerda vem enfrentar isso aqui pessoal tá? tragam um caso da esquerda liberando bandido da esquerda defendendo bandido da esquerda defendendo corrupto e aí eles estão nessa de que inocentes estão presos não não são inocentes eles foram condenados em processos judiciais com devido processo legal com a ampla defesa eles praticaram delitos gravíssimos no dia 8 de janeiro lá na Praça dos Três Poderes no Palácio do Planalto no STF e esse discurso dessa gente aqui não tem nenhuma preocupação nenhuma preocupação com essa turma que tá lá na cadeia já que já foi condenada porque são os famosos bagrinhos né que o pessoal chama aí dos bagrinhos são o pessoal que tava lá na linha de frente sabe a preocupação deles é com Jair Bolsonaro é com General Heleno é com Ramagem é com o como é que é o nome do do Braga Neto os comandantes das forças armadas que estavam lá naquela reunião inclusive aquele que num depoimento a Polícia Federal diz que daria ordem de prisão ao Bolsonaro se ele continuasse continuasse falando em golpe de Estado tem o comandante da Marinha que diz que tava junto com Bolsonaro segundo o comandante do Exército né então é essa gente aí que eles estão preocupados não é com a turma que tá lá na cadeia já é condenada a desculpa do PL da anistia evidentemente é pra salvar os financiadores e os organizadores do golpe não a turma que foi lá pra linha de frente eles estão se lixando esse costume do STF na empátia de alguns ministros está moralmente correto e mais do que isso eles agora querem fazer leis pra se prevalecer no Brasil o crime a injustiça e a corte que eu respeito está sendo desrespeitada por decisões inconstitucionais por isso a nossa PEC do Equilíbrio dos Poderes tem que ser votada pra concluir decisões inconstitucionais o cara tá defendendo um PL da anistia que é completamente inconstitucional ele tá dizendo que o Supremo profere decisões inconstitucionais gente assim essa fala desse deputado é de um horror é teratológica porque o Supremo no nosso sistema jurídico constitucional o Supremo é o guardião da Constituição então é o Supremo que diz o que é a Constituição é a tarefa do Supremo fazer os julgamentos e dizer o que a letra fria da Constituição quer dizer interpretar a Constituição e aí esse senhor aqui que é deputado federal que deveria ter uma mínima noção e tem tem tá falando essa fala aqui dele é deliberadamente no sentido de confundir de perturbar o raciocínio de mentir e aí ele fala em decisões inconstitucionais do Supremo não inconstitucional é a tentativa dos golpistas do PL de aprovar um PL de anistia que vai totalmente contra as previsões constitucionais a gente não pode deixar passar em branco isso ditadura do judiciário é o que eles levaram pro capitólio nos Estados Unidos foram três vezes em expedições pagas por nós com o nosso dinheiro aos Estados Unidos para dizer que tem uma ditadura judicial no Brasil e pedir sanções para o Brasil essa gente foi aos Estados Unidos e foi ao parlamento europeu em Bruxelas pedir sanções para o Brasil sanções eles querem sancionar como a Venezuela e como Cuba estão sancionadas esse é o sonho dessa gente e você sabe o que acontece com essas sanções lá na Venezuela em Cuba o pessoal passa fome o pessoal não tem remédios graças a esses irresponsáveis aqui que querem isso para o Brasil eu gostaria de saudar aqui o prefeito eleito da cidade Rio das Oas é uma bela cidade na região dos lagos do Rio de Janeiro turística e o prefeito Carlos Augusto voltou porque a população sente muita confiança no senhor eu vou ficar ouvindo esse nadador falar o nadador bolsonarista esse indivíduo é da pior qualidade é da pior qualidade as falas dele ele já fez uma fala quem não lembra dizendo barbaridades para o presidente Lula barbaridades ativamente não vai ter fala aqui esse tipo de figura olha quem olha quem apareceu olha quem teve a cara de pau de falar na Câmara dos Deputados gente o sujeito que na véspera foi alvo de operação da Polícia Federal que está totalmente enrolado em corrupção vamos ver o que esse sujeito disse o 8 de janeiro da forma crediário Casas Bahia aparentemente eu financei o 8 de janeiro caros colegas três meses depois do 8 de janeiro assim aí saíram da criatividade e foram para a insanidade passou de toda os limites possíveis todos agora Polícia Federal na minha casa porque eu financei o 8 de janeiro antes de ser deputado com cota parlamentar ninguém aqui mais está livre ou isento de receber a Polícia Federal na sua casa já passou da guerra de esquerda e direita agora já simplesmente foram longe demais sabe qual é a maior defesa é roubar é roubar muito é enfiar a mão no dinheiro público então eu peço para os meus colegas petistas enfiar a mão no dinheiro público é disso que tu tá sendo acusado rapaz é disso que tu tá sendo acusado que chororó hein que chororó hein seu Gair por favor me passem o telefone do Zé Dirceu eu vou ter que aprender com ele o procedimento tu realmente tem que aprender com o Zé Dirceu tem muito aprender com o Zé Dirceu é como se fazer política né e é como ser um sujeito decente né Zé Dirceu acaba de ser absolvido tá enquanto aquele senhor ali recém iniciou o processo de responsabilização dele e esse próximo aqui o que que vai dizer esse senhor aqui o o passador de boiada né o passador de boiada o que que ele vai dizer avançando para a análise e aprovação do projeto de lei que concederia anistia aos presos políticos do 8 de janeiro foi retirado da sua tramitação normal e encaminhado para uma comissão especial veja não se trata aqui de usá-lo como moeda de troca para a sucessão na Câmara dos Deputados é uma matéria de extrema importância e de justiça essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio eventualmente crimes de invasão de prédio público alguns ali talvez nem tenham cometido não tiveram ainda oportunidade de se defender com o devido processo legal ampla defesa contraditório mas de todo modo não são pessoas que cometeram um golpe de estado num domingo com os prédios fechados não havia uma única arma na mão dessas pessoas ou seja essas pessoas não devem ficar 13 14 15 anos presas porque cometeram atos esses sim que devem ser coibidos de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público é habilidoso na retórica em o passador de boiada o outro que está sendo processado o outro que está sendo processado por uso administrativo da máquina pública por como é que é extração ilegal de madeira tem vários processos tramitando contra esse senhor aqui mas isso que ele falou que não houve nenhuma tentativa de golpe de ataque à democracia eu vou insistir em algo que eu tenho dito aqui se não fosse o Flávio Dino naquele dia gente é evidente que nós teríamos um golpe de estado se a gente tivesse um ministro de justiça frouxo e que deixasse aquilo ali se alastrar com certeza nós ia ter os militares saindo nas ruas né e a coisa ia esquentar muito e o que suco ia ferver se não fosse o Flávio Dino dominar em 5, 6 horas o Flávio Dino dominou aqueles golpistas todos jogou eles de volta para o acampamento militar e os teria preso ainda na noite do 8 de janeiro no final da tarde começo da noite de 8 de janeiro todas aquelas pessoas que estavam no acampamento teriam ido preso se fosse o Flávio Dino e o Capelli tá esses golpistas tiveram sorte tiveram muita sorte e houve ali uma negociação com o comandante da do exército ali do general do do quartel e a polícia federal não entrasse no acampamento na noite e nessa ocasião ali várias pessoas saíram ali do acampamento e se lidiram da prática delituosa mas o fato é que Flávio Dino domina o golpe naquele mesmo dia e termina com o golpe é Flávio Dino que termina com o golpe não que não fosse sério que não houvesse uma intenção efetiva de golpe havia sim tanto que dezenas já foram condenados pelo Supremo Federal por essas circunstâncias esta medida da anistia portanto senhor presidente é uma medida de justiça e de apaziguamento do país tudo que nós não estamos assistindo neste momento no Brasil é o amor é a reconciliação é a pacificação muito antes pelo contrário o que nós estamos assistindo é a perseguição de adversários é a censura de redes sociais é a utilização da máquina pública como antecedeu me antecedeu aqui o deputado Renato Stefanes para perseguir parlamentares e nós vimos aqui o caso do deputado Gustavo Gair às vésperas da eleição em Goiânia esta casa a Câmara dos Deputados tinha por obrigação moral fazer avançar este projeto de lei e aprová-lo por unanimidade e da mesma forma o Senado da República dia muito triste para o Brasil dia muito triste para a posição deste parlamento temos visto nessa casa no dia de hoje e outros dias gente assim vários deputados bolsonaristas reclamarem a anistia para os golpistas de 8 de janeiro ora temos um deputado agora que vai dizer resumidamente vamos ouvir da boca dele aqui né um deputado vem falar aqui mas é importantíssimo falar né é uma vergonha essa direita a direita é uma vergonha o modo de ação da direita é vergonhoso ver o Salles falando que o país tem que se apaziguar tem que ter mais amor e compreensão esse sujeito que queria passar boiada essa gente que quer tocar fogo no Brasil essa gente que quer sanções ao Brasil vai aos Estados Unidos e ao Parlamento Europeu atrás de sanções para o Brasil essa gente quer apaziguar o país esses indivíduos são traidores da pátria esses deputados da extrema direita brasileira eles querem ver o país afundando afundando para voltar ao poder e eles farão de tudo de tudo de tudo para desestabilizar o Brasil então a gente não pode ter complacência com essa gente a gente precisa pegar firme ser totalmente contra essa anistia e exigir que o Paulo Goni atue para colocar essa gente na cadeia que é o lugar deles na cadeia não por vingança mas pelos estragos que eles fizeram no Brasil essas pessoas que se envolveram naqueles atos de invasão do prédio do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto evidentemente tinham um objetivo que era impedir o governo Lula de se instalar foi um ato que envolveu milhares de pessoas evidentemente pode ter alguém no meio dos condenados que seja inocente que não tenha provas contra si enfim pessoas que realmente não participaram da organização e do quebra-quebra que se fez naquele dia mas o fato é que a grande maioria promoveu aquele tipo de movimento e o objetivo era esse era impedir a democracia de se efetivar em nosso país ora não existe outra pena a não ser a condenação à prisão aqueles que se julgam injustiçados devem pedir a revisão das suas penas e não uma anistia porque no fundo essa anistia que se propõe não é para esses que participaram desses atos mas sim quer se preparar uma anistia para aqueles que realmente tentaram envolver as forças armadas numa tentativa de golpe no nosso país e quem são esses o ex-presidente Bolsonaro que foi para os Estados Unidos esperar que o golpe fosse efetivado o general Braga Neto que ia todo santo dia visitar os acampamentos na frente dos quartéis o general Heleno o general Paulo Sérgio que fez de tudo para contestar as urnas eletrônicas esses sim os verdadeiros golpistas aqueles que tramaram o golpe e com isso queriam impedir a democracia em nosso país esse projeto de anistia tem esse objetivo garantir essa anistia para esses que participaram agora o mais estranho ainda é virem aqui criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular os processos contra Zé Dirceu Zé Dirceu lutou anos na justiça para reverter as condenações absurdas da operação Lava Jato ele lutou anos para reverter essas condenações foi preso por diversas vezes nunca fugiu do país ao contrário dos bolsonaristas que estão lá na Argentina Zé Dirceu lutou democraticamente e provou a sua inocência mais do que isso provou ajudou a provar a farsa da operação Lava Jato que tanto mal fez ao país e ao povo brasileiro uma operação que levou a paralisação de vários projetos da Petrobras que levou a destruição de grandes empresas da engenharia nacional tudo em busca de um projeto de poder do ex-juiz Sérgio Moro e dos seus comparsas e é por isso que aqui a gente saúda essa decisão do Supremo muito obrigado senhor presidente muito bom muito bom o Zaratini trazendo a questão do José Dirceu dando uma resposta à altura ali pro canalinha né que disse que quer o telefone do José Dirceu tem que dar o telefone do José Dirceu pra ele que eu quero ver se ele tem coragem de ligar pro Zé Dirceu a primeira coisa é se tem coragem de ligar pro Zé Dirceu tem coragem de conversar com o Zé Dirceu será eu duvido que tem eu duvido tá e é isso né pessoal é isso o o Arthur Lira então criou uma comissão especial tá pra analisar esse PL da Anistia retirou da CCJ eu já vi muita gente dizendo que isso seria bom porque praticamente seria o fim do PL na mesma linha lá da PL da fake news né que o Arthur Lira criou uma comissão especial e a comissão nunca foi efetivamente criada e o PL das fake news foi praticamente arquivado eu vi gente boa aí do nosso campo inclusive sustentando isso né que esse PL ficaria arquivado aí mas eu não vejo nesse sentido tá pessoal eu não vejo nesse sentido a gente sabe quem é o Arthur Lira é evidente que o interesse primordial dele ao criar essa comissão é ter balas na agulha para a sua sucessão né na presidência da Câmara dos Deputados e talvez até na sucessão do Senado né pra conquistar votos dos dois lados dos dois lados tanto votos da extrema-direita né querendo ter mais nomes nessa comissão como da esquerda com esse falso fato aí de que seria adiado a votação do PL e que por isso se ganharia tempo aí eu não acho que tem que ter medo de votar esse PL bota esse PL no plenário vamos votar esse PL da Anistia eu se fosse da esquerda eu diria isso aí vamos votar no plenário vamos votar vamos ver quem tem coragem de Anistia a Golpista aqui dentro sabe pessoal e eu acho que é isso que tá faltando na nossa esquerda enfrentar os problemas e enfrentar com debate direto franco e o debate tem que ser esse quem é que quer Anistia a Golpista quem é que vai votar a favor da Anistia pra Golpista é isso é isso a sociedade tem que saber quem votou a favor e quem vai votar contra simples assim gente sabe porque agora numa manobra aí do senhor Arthur Lira o Arthur Lira termina ganhando força termina ganhando força com a criação dessa comissão especial gente deixa eu avançar começou efetivamente agora o julgamento do Glauber Braga sessão no conselho de ética para ouvir testemunhas três testemunhas foram ouvidas um deputado bolsonarista lá que eu nem sei o nome direito o safado que o Glauber Braga chutou pra fora do congresso que vivia provocando o Glauber Braga tanto dentro do congresso não só o Glauber Braga como outros políticos eu assisti um trecho dessa sessão com os testemunhos inclusive a gente vai publicar no canal hoje à tarde 14h45 já agendei para publicar esse vídeo todo para que vocês possam assistir quem não assistiu acho que é bem interessante assistir muita coisa aconteceu ali o pastor Henrique Vieira contando que esse sujeitinho que o Glauber Braga enxotou ali da Câmara dos Deputados também provocou ele provocou outros deputados então foi ouvido esse provocadorzinho do MBL um deputado bolsonarista que eu não me lembro o nome de tão inexpressivo e o Kim Kataguiri esse trecho que a gente vai trazer aqui é do depoimento do Kim Kataguiri vamos ver o que vem pela frente aqui pessoal vou pedir para vocês chegarem deixando a curtida e dizerem no chat aqui de que cidade estão assistindo isso aqui é muito importante para nós Vic Vanilla não conheço o senhor conhece David Duque não conheço não me recordo o senhor conhece Benjamin Pontes conheço qual é a sua relação com Benjamin Pontes Benjamin Pontes até onde eu sei ele é um assessor deputado Guto Zacarias que é membro do movimento Brasil Livre e deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo vou dizer para o senhor então quem é David Duque nascido no dia 1º de julho de 1950 é um supremacista branco antissemita político de extrema direita criminoso condenado cavaleiro do Ku Klux Klan o senhor Benjamin Pontes seu companheiro de movimento estabelece relação política e pública com o senhor Vic Vanilla Vic Vanilla está aqui numa das postagens feitas por ele e que foi curtida celebrada comemorada por Benjamin Pontes numa outra postagem que eu vou entregar agora ao senhor o senhor Benjamin Pontes também curte uma postagem de supremacismo branco esse membro do MBL que o senhor conhece curte essa postagem de supremacismo branco e troca mensagens com Vic Vanilla em algumas outras postagens celebrando aquilo que ele fazia eu peço presidente 30 segundos para entregar essas postagens a testemunha para que ele possa se pronunciar sobre elas presidente para me manifestar sobre essas coisas eu preciso ter acesso integral a publicação a postagem não simplesmente uma folha entregue pelo deputado Glauber Braga mas já deixo de pronto que repreendo e repudio qualquer tipo de curtida de postagem de apoio a qualquer publicação a qualquer suporte a uma mentalidade de supremacismo branco mesmo porque eu próprio seria exterminado eu sendo mestiço como sou com ascendência indígena africana com mãe paraense que tenho pai asiático nenhum tipo de ideologia de supremacismo racial me pouparia e eu como defensor de direitos e garantias fundamentais individuais jamais apoiaria ou concordaria com qualquer tipo de apoio ao qualquer supremacismo o senhor não tinha conhecimento dessas postagens não eu vou ler a postagem uma delas em uma delas é uma fotografia do duque que o senhor benjamin ponte curtiu figura conhecida do supremacismo branco figura essa que o senhor acaba de dizer que é do movimento brasil livre e do mandato de um vereador muito celebrado pelos senhores do movimento brasil livre eu vou ler a outra postagem segundo projeções gente assim eu tô eu tô delirando aqui com Glauber Braga que deputado gente que deputado que nós temos Glauber Braga olha o que ele tá expondo aí gente o Glauber Braga vai demolir com o MBL demolir com o MBL nesse evento aí nesse processo de cassação no conselho de ética o Glauber Braga tá fazendo um jogo perfeito quer atacar o MBL colocar o MBL no foco o movimento que tem supremacistas lá dentro da pior qualidade importantíssimo isso aqui importantíssimo eu tava quieto aqui assistindo e olha muito bom muito bom Glauber Braga antes da própria ONU até 2050 a população branca chegará a metade da concentração demográfica atual nos Estados Unidos Donald Trump e diversas instituições sérias já se pronunciaram sobre o assunto a matéria pode ser encontrada em jornais como The Guardian e até BBC alguns teóricos chamam isso de genocídio branco que acontece em larga escala e motivado por uma agenda silenciosa de grupos que não posso mencionar aqui entre os mitos inventados pelos perseguidores da raça branca está por exemplo da responsabilidade pela escravidão ou seja uma falácia quando os brancos chegaram no continente africano a escravidão já estava em curso há muitos séculos bem como aconteceu em diversas outras civilizações sumeriana, babilônica, egípcia grega, etrusca e até mesmo entre tribos indígenas americanas a escravidão tem muito mais relação com a ignorância ambição e crueldade de alguns seres humanos do que com o contexto racial genéricos em si segundo grandes especialistas no assunto a cada dia diminuímos em porcentagem demográfica porque o mundo não enxerga o que estamos simplesmente desaparecendo quem fala sobre isso conhecimento, história, verdade e a fotografia é a fotografia de uma criança com uma camiseta conhecida do supremacismo branco essa é a postagem integral o senhor condena essa postagem? obviamente condeno e não tenho a menor dúvida também de que Benjamin Pontes deve condenar mesmo porque ele próprio trabalha e admira o parlamentar negro do movimento Brasil Livre que é o deputado Doutor Zacarias ele não só não condena como ele curtiu a postagem como curtiu a postagem também de Duque um supremacista conhecido além de ter curtido a postagem em outras postagens do senhor Vanilla ele troca elogios se aquilo que eu estou dizendo de que ele curtiu essa postagem ficar comprovado por vossa excelência qual é o tipo de tratamento que o MBL dará ao senhor Benjamin Pontes se comprovado se comprovado nós vamos questionar o da razão do porquê ele vai ser expulso do movimento Brasil Livre nós vamos questioná-lo nós vamos questioná-lo do porquê que ele fez isso a minha pergunta é vou reformular para ser mais objetivo o senhor já conhece o inteiro teor da postagem sabendo do inteiro teor da postagem o senhor viu está na sua frente está na sua mão o senhor condenou essa postagem a minha pergunta é se ele de fato tiver feito isso se o movimento Brasil Livre vai expulsá-lo nós vamos questioná-lo antes de tomar qualquer medida nós vamos buscar saber o porquê ele fez isso Glover Braga é genial eu fui ler só depois aqui a tarja que o 247 colocou MBL queria caçar Glauber mas acabou nas cordas Cataguiri fica sem resposta quando o deputado Glauber Braga mostra postagem supremacista Glauber Braga deu um nó tático no Kim Cataguiri e no MBL perfeito perfeito é isso aqui que o deputado da esquerda tem que fazer gente a gente tem que começar a expor essa turma tem que começar a mostrar quem eles são cada vez mais tem que parar de querer debater com supremacista tem que atacar supremacista combater não tem debate com supremacista branco com racista com essa fascistada que está espalhada por aí o Glauber Braga expulsou da Câmara dos Deputados um fascista gente um fascista é isso que está em jogo aqui então assim o Glauber Braga tinha prometido isso que esses 40 dias seriam de terror e pânico para essa gente do MBL para esses fascistas nesse processo de cassação do mandato dele porque ele ia expor todos e ia trazer as denúncias inclusive do Arthur Lira que vem pela frente aí tá e no primeiro dia a gente está vendo aqui isso aqui é o primeiro dia de testemunhos e cumpre a nós aqui que somos meios da extrema da progressistas cumprem a nós jogar muitas luzes sobre o que está acontecendo nesse processo aqui do Glauber Braga houve por parte do Movimento Brasil Livre que o senhor tenha conhecimento anteriormente algum tipo de denúncia que tenha chegado ao movimento eu não sei se lá tem instância de direção o senhor faz parte de alguma instância de direção do movimento sou um dos coordenadores nacionais do movimento chegou alguma denúncia ao MBL da atuação desse militante que tem um papel importante já que é assessor de um mandato parlamentar e conta com milhares de seguidores na rede chegou alguma denúncia ao movimento Brasil Livre sobre isso não que eu saiba é de estranhar presidente é de estranhar relator porque essa postagem aqui já está disseminada nas redes sociais há bastante tempo chegou a mim chegou a vários parlamentares a várias pessoas mas a coordenação nacional do movimento Brasil Livre ainda não tinha chegado nós vamos acompanhar esse caso de perto se vossa excelência e o movimento Brasil Livre quer afirmar que não tem relação com grupos nazistas e supremacistas brancos nós estamos aguardando ver qual é o procedimento que vai ser adotado em relação ao senhor Benjamin Ponte muito bom muito bom recorte muito pertinente do 247 né pessoal é isso estamos encerrando aqui pessoal e vou insistir a gente vai publicar na íntegra essa sessão aí na qual foram ouvidos o Kim Kataguiri o indivíduo esse que o Glauber Braga enxotou da Câmara dos Deputados no fato que originou esse processo de cassação e o outro deputado bolsonarista que eu não sei o nome de tão inexpressivo que ele é mas também renderam ali bons fatos estava lá o pastor Henrique Vieira o Chico Alencar a Samia Bonfim estava junto ali e eu assisti por alto ali alguns trechos e foi bem interessante bem interessante então nós vamos publicar aqui hoje hoje às 14h45 eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tu clica ali no link já dá para ativar o lembrete ali ou se tu está assistindo este programa aqui depois mais à tarde é só clicar no link e assistir e assim galera chegamos ao fim aqui espero que tenham gostado quem chegou até o fim aqui deixa curtida e um comentário no chat aqui que é muito importante para nós tá pessoal não sabe o que vai dizer no chat diga a cidade que está assistindo e se tu chegou ao fim diz ali para nós no chat ó assisti até o fim gostei não gostei discordo das tuas colocações pode deixar o que tu quiser no chat é importante que tu diga ali chegou até o fim isso aqui é bem importante para a gente ter uma ideia de quantas pessoas assistem até o fim se gostam se não gostam então é isso e aqui pessoal deixa eu chamar a atenção para algumas coisas importantes aqui nosso clube de membro 1,99 por mês a partir de 1,99 tem várias opções tem outros pacotes mais caros clica aqui no seja membro para conhecer clica ali conhece as opções que tem para entrar para a nossa comunidade e serão muito bem-vindos todos muito bem-vindos e também serão muito bem-vindos aqui nas nossas comunidades do Telegram e WhatsApp estamos chegando a 700 aí nessas comunidades o que é muito importante para nós tá pessoal então aqui os links estão na descrição desse vídeo clica ali nos links e te cadastra serás muito bem-vindo e tem o Pix né pessoal o Pix ficou aqui o QR Code sempre fica aqui nos nossos vídeos e a nossa chave é essa aqui o e-mail do canal a voz trabalhadora gmail.com o e-mail também está na descrição do vídeo aqui certo pessoal espero que tenham gostado mesmo aí agradeço todo mundo que chegou até o fim aqui voltaremos numa próxima oportunidade tá galera paz entre nós guerra aos senhores e aí